Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a ta nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema porque el trilento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza y sacude duro Parece que é uma loucura, o reno vem a meu lado Quem vai ficar parado? Quero ver mexer no duro Parece que é uma loucura, o reno vem a meu lado Quem vai ficar parado? Oi, 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 oi E essa foi a cabeça da sacudura E essa foi a cabeça da sacudura E essa foi a cabeça da sacudura